Alto, loiro, olho claro, ou o baixinho, cabelo escuro, olhos castanhos, ou ainda o moreno, de cabelos enrolados, cada mulher tem um modelo de físico do homem ideal. Além disso, ainda tem a questão da personalidade e do caráter, que conta muito na escolha da pessoa para um relacionamento. Mas tem um quesito, que é quase uma unanimidade entre as mulheres, entre o sexo feminino. Você sabia que na hora, quando ela está buscando um parceiro, a maioria das mulheres prefere que o homem tenha uma boa relação com os filhos? De acordo com elas, como ele cuida, como ele se preocupa e se dedica aos filhos, mostra que tipo de pessoa ele é. Reportagem do Emanuel Perim e do Almir Júnior, Balanço Geral Curitiba. Há quem diga que elas gostam dos uniformizados. Médicos, bombeiros, tem as que preferem os musculosos, ou os mais gordinhos. Mas para algumas mulheres, sabe o que deixa um homem atraente? Os filhos. Sim, os pais solteiros parecem ter caído de vez no gosto delas. Pelo menos, com a Adriana, foi assim. Além de todo o jeito da personalidade dele, me chamou muito a atenção a forma como ele tratava o filho dele. A relação que ele tinha com o filho, que era uma relação extremamente amorosa. Ele sempre foi um pai muito presente, muito presente. Então isso despertou um interesse maior nele. E eu passei a me imaginar com ele constituindo uma família. A Adriana está falando do dia que conheceu o atual marido dela. Na época, era pai solteiro. Nós casamos depois de dois anos de namoro. Ele fez uma aproximação nossa. E na verdade, ele me inseriu na vida dele com o filho. Então foi um período de adaptação. E foi natural, assim. Foi bem natural. A gente se dá super bem hoje. Não tem problema nenhum. E temos mais dois filhos. E a mesma maneira que ele trata o filho dele mais velho, do primeiro relacionamento, ele trata os nossos filhos. A Adriana não está sozinha. Nas ruas, esses pais solteiros também fazem sucesso. Eu acho bonito, é admirável, né? Porque com a sociedade um pouco mais machista que a gente vive hoje em dia, você vê um homem cuidando do seu filho, não que seja um favor, é obrigação. Mas é difícil de ver. É um pouco difícil ver. E é bonito quando a gente vê. Eu gosto. Casaria. Por quê? Você admira um homem que cuida bem dos filhos? Admiro, muito. Eu acho legal o cara que tem filho, que cria o filho sozinho. Eu acho interessante. Mas será que os pais estão mesmo com essa bola toda? Olha, eu acho que sim. Viemos até essa, que é a primeira agência matrimonial do estado do Paraná, pra ver se os números comprovam isso. De todos os cadastrados aqui, homens, 61% tem filhos. E acredite, a procura é boa. Hoje, as mulheres, quando lêem o questionário deles, e elas veem que um homem que não participa da educação dos filhos, e que não vê mais os filhos, elas não querem conhecer. E os homens que participam, que cuidam dos seus filhos, são pontos positivos para que as mulheres escolham. Ela diz assim, se ele protege tanto, é um homem carinhoso, amoroso, tem consideração pelos filhos, ele vai me tratar da mesma forma. A partir do momento que você vê o tratamento que ele tem com o filho, de um relacionamento anterior, independente de quaisquer motivos, se teve briga, se, né, da forma que tenha terminado, e ele trata bem aquela criança, ele é um pai presente, ah, é um indicativo que a pessoa tem um bom caráter, tem um bom coração. Legenda por Sônia Ruberti